Quando me perco na vida Peço a luz que ilumine meus olhos Vou procurando os amigos E a noite encontro o luar Descobrindo assim Que a boa lembrança Transforma o que é triste E profunda alegria Minha alma fica leve E quer voar Depois coração se afina E começa a cantar O amor e o cinema São bem parecidos Na tela, tristeza e sorrisos E o calor de quem a gente Sempre amou Tão bom que faz o silêncio Que tem na manhã E o cheiro de papel de bala Drops hortelã A minha vida é um cinema E o filme começa mostrando O que de bom tem pra gente ver No escuro de um matineiro Me entrego aos teus beijos Feito de Mispond Que é o perigo que corre o cowboy E adormeço nesse filme Sobre nós A luz escurece apagando O que era minha voz E deixo minha mão procurando O que é pra depois E o vagalume Acende a lanterna E flagra nós dois E a luz escurece apagando O que é a luz E a luz A luz O amor e o cinema são bem parecidos Na tela, tristeza e sorrisos E o calor de quem a gente sempre amou Tão bom que faz o silêncio que tem na manhã E o cheiro de papel de bala, drops, ordelã A minha vida é um cinema e o filme começa mostrando O que de bom tem pra gente ver no escuro de um matinê Me entrego aos teus beijos feito James Bond É o perigo que corre o cowboy Me adormeço nesse filme sobre nós A luz escurece apagando o que era minha voz E deixo minha mão procurando o que é pra depois E o vagalume acende a laterna e flagra nós dois A luz escurece apagando o que é minha voz